E foi aprovado pela Câmara de São Carlos projeto de lei que prevê a criação de 13 novos departamentos na Prefeitura, além das funções de gratificação dos funcionários públicos e a Secretaria de Segurança. O gasto para que isso aconteça é de 3 milhões e meio de reais por ano aos cofres públicos. Um ambiente tranquilo, sem grande tumulto entre os 18 vereadores presentes e representantes da população e de partidos políticos. Esse foi o cenário da sessão ordinária realizada na Câmara de São Carlos ontem à tarde para a votação do projeto de lei que prevê a criação de 13 novos departamentos, além da Secretaria de Segurança Pública e as funções de gratificação dos funcionários públicos. Para este vereador, a proposta é um benefício para o município. Eu entendo o seguinte, que esse projeto tem uma importância, porque nós estamos analisando nesse momento apenas as despesas. Mas esse projeto, por outro lado, ele pode trazer receitas importantes para o município, por exemplo, no meio ambiente, nós temos o fundo verde e azul que pode captar recurso externo. Então, uma série de coisas que eu acho que traz resultados positivos para o município. O que foi julgado como uma proposta válida pela maioria levantou uma outra questão. É que os gastos com a criação dos novos cargos e secretaria pode chegar a custar por ano até 3 milhões e meio de reais aos cofres públicos. Dinheiro este que, segundo alguns vereadores, poderia ser investido em outras áreas, como o da merenda escolar. As contas da prefeitura são iguais às contas de casa. Se você gasta demais em uma área, vai faltar em outra. Então, esse dinheiro, esses 3 milhões e meio que serão gastos contratando esses cargos de confiança, os bezerros, poderia ser investido na merenda das crianças, por exemplo. Eu sou contra. A questão financeira da cidade não dá para criar um cargo. Imagina criar aí 60, 70 cargos. Não dá. Para o prefeito, o projeto foi bem estudado e o valor para a criação dos novos cargos pode ser menor do que estimado. Já que, de acordo com ele, a prefeitura não tem dívidas e paga todas as contas em dia. 3 milhões e meio. Foi pedido uma autorização até nesse volume, mas não quer dizer que a prefeitura vai gastar os 3 e meio. Nós temos um volume de cargo de confiança muito pequeno. Eu acho que a cidade que menos tem cargo de confiança é do Brasil. E esse é o motivo pelo qual a prefeitura consegue pagar as contas em dia. O que a gente quer é uma administração eficiente que funcione para a população. Gabriela Camargo, de São Carlos, para o Jornal da Clube. Confira agora como cada vereador votou nesse projeto que prevê a criação de novos cargos na prefeitura de São Carlos. Votaram a favor Edson Ferreira, Moisés Lazzarini, Paranafilho, Lucão Fernandes, Laide das Graças Simões, Cidinha, Robertinho Mori, Rodson Magno, João Miller, Rosilei Françoso, Gustavo Pozzi e Malabin. Votaram contra os vereadores Leandro Guerreiro, Dimitri Cian, Luiz Henrique Kiki, Chico Loco e Elton Carvalho. Não compareceram à sessão os vereadores Júlio César, Azuaiti e Sérgio Rocha. Marquinho Amaral não pôde votar porque foi o presidente da sessão.